Ei, escuta esse recado de Deus pra você hoje. Meu filho, na vida você pode ser pedra de tropeço ou pedra de edificação. Simples assim, mas eu vou explicar. Pedra de tropeço é quem atrapalha a caminhada de outras pessoas. É quem diz uma coisa, mas vive outra. É quem critica muito e coopera pouco. É quem ecoa o discurso de Caim. E esquece que todos são guardadores de seus irmãos. Pedra de edificação é diferente. É quem intercede, aconselha, vela e abençoa quem está junto na caminhada. É quem está mais interessado em ser útil do que em ser conhecido. É gente consistente, confiável e convertida. Que tipo de pedra você vai ser hoje? Pense nisso e tenha um ótimo dia.